Olá, boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do governo federal. Está marcado para amanhã aqui em São Paulo, na B3, a Bolsa de Valores, o leilão de quatro terminais portuários. O governo vai conceder à iniciativa privada a operação de três áreas portuárias que ficam no porto de Cabedelo, na Paraíba, e outra na área do terminal de Vitória, Espírito Santo. As concessionárias que vencerem o leilão terão de fazer investimentos da ordem de 199 milhões de reais, 71 milhões e meio de reais em Cabedelo, onde as instalações já existem e necessitam de melhorias, e outros 128 milhões em Vitória, onde um novo terminal terá de ser construído. Murilo Jacobi, que é advogado especialista em portos, conversou com a nossa equipe sobre os investimentos que devem chegar aos terminais portuários após esses leilões. A maior parte dos contratos está se encerrando ou se encerrou nos últimos dez anos. Então você tem um cenário crítico, porque se o investimento no porto se encerrou há dez anos atrás, o contrato, significa que você tem, há mais ou menos 20 anos, não tem novos investimentos no setor portuário. Isso significa que o Brasil está sem evoluir no setor portuário há 20 anos. Por quê? Porque se o meu contrato acabou, por exemplo, em 2010, 2011, eu não tenho motivo para continuar investimentos porque o meu contrato está precário. Ou seja, ele pode acabar a qualquer momento, ocorrendo uma nova leilão ou um novo interessado para operar esse porto. Então, se eu sou uma empresa privada, eu não tenho motivo para investir num porto nesse momento, porque eu não tenho um prazo estabelecido para ter o retorno financeiro deste investimento. Então, o leilão é essencial para a gente recomeçar esse ciclo. Um ciclo de novos investimentos e de um prazo para retorno desse investimento para a empresa privada. A expectativa é que a melhora da infraestrutura portuária reduza custos de operação e impacte positivamente no preço dos combustíveis para o consumidor. Bruno Pinheiro, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, explica a metodologia do leilão e destaca o impacto para a cadeia produtiva e também para a população. Todos os editais já preveem um valor fixo e variável que os licitantes vencedores vão pagar as companhias drogas. Só isso já dá 250 milhões de reais para as companhias drogas por porto. O governo federal, com outra partida, ele parte o valor de autógrafo a um real só, como você falou. Então, alguém na sexta-feira pode ganhar a licitação dando um real e um centavo para o governo federal. Então, o governo quer melhorar a infraestrutura portuária. A nossa costa é enorme, mais de 8 mil quilômetros. Então, mais de 80% da população brasileira está no litoral, a 200 quilômetros do litoral. Então, investir em porto, investir em terminais, indiretamente, porque o governo repassa essa iniciativa privada, como deve ser, está investindo em melhoria de infraestrutura. E infraestrutura é perene, investir em infraestrutura é perene. E é uma cadeia que você, melhorando infraestrutura, você melhora o comércio da região. Ao dia as pessoas vão ser contratadas para trabalhar nesse terminal. Pessoas serão contratadas para, por exemplo, vender quentinhas para o pessoal do terminal. Então, empregos diretos e indiretos, vamos dizer, eu ia falar em calculáveis, mas são calculáveis, mas são bastante significativos. A meta do governo é conceder 10 áreas portuárias nas regiões Norte e Nordeste para iniciativa privada, ainda no primeiro semestre deste ano. O segundo leilão, com mais seis terminais, está marcado para 5 de abril. Amanhã, a NBR acompanha o leilão e traz informações ao vivo, direto da B3. Continuem a acompanhar a programação da NBR, a TV do governo federal. Tchau.